Curtindo pra caramba Calma aí, calma aí Ah, mano, pra que que eu errei o último, cara? Ô, louco, mas tô jogando contra gringo mesmo Nem tá com lag, não Imagina Ah, cê tá de zoos com a minha cara Tá eu, mano O cara não me viu, véi Que doença, cara Meu Deus Cara, gringo é muito easy, véi Na moral Nossa, toma esse jump, safado Ô, louco, vazei É, vazei, vazei, vazei Mata os carete, mate Deixa eu ver se vai vir mais gente aqui Meu Deus, cara, gringo é um bicho muito estranho, véi Na moral Olha isso Ah, não Dozeiro de fogo não, cara Não, dozeiro de fogo não Ops Errei feio aqui, cara Nossa, o cara tem uma... O cara tem uma doze de secundário, véi Que merda é essa, cara? Ai, 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 ai Faleci, né? Cara, a conexão tá horrível, mas tá tão gostosinha essa sala Essa linha é maravilhosa Tem um dozeiro voando aí, mas tem nada não A gente aguenta os dozeiros Mata os carete, mate Boa É nóis, tamo junto Ó, começou as bombas aqui Ó, as bombinhas do cara aqui no chão Não, cara Não faz isso Cara, que sala bizarra, véi Como assim, cara? Meu Deus Se eu tivesse jogando que nem antigamente aqui Você tá louco Os caras não iam aguentar, não Nossa, véi Essa sniper era tão boa Os caras cagaram com ela, véi Morre aí, champs Eu acho que tem um cara atrás de mim Tem não Tem não Ô, dá a cara aí Nossa senhora Ó, o ultimate spawnou ali O cara matou ele, véi Que cagão Rapaz, você acha que eu não tô te vendo aí Tem ninguém te vendo aí, né Eu tô escondido aqui Tô camuflado, cara Ninguém vai me ver, não Pô, tô tomando Tô tomando um esconderijo aqui, rapaz Fala, champs Que? Ô, mas lag é foda, hein Olha só Olha só, cara Meu Deus Galera, você quer ir aproveitar essa oportunidade Aproveitar esse Essa oportunidade, né Que vocês tão me assistindo Você aí que tá me assistindo Quer melhorar nesse jogo Faz o meu curso, cara Na moral Sério Tá muito, muito, muito bom mesmo, cara Pra quem não tá sabendo Eu soltei um curso aí As inscrições só vão até amanhã, viu Queria dizer isso não, mas É a realidade Uh, toma aquele jump delicioso Cara, as inscrições só vão até amanhã É sério Tá compensando muito, véi Muito, muito, muito mesmo O valor tá tranquilo Pelo conteúdo que tá sendo entregue Conteúdo realmente Nossa senhora, véi Ô Quem fizer aquele curso lá Vai sair melhor que eu, véi Na moral O bagulho tá sinistro Já tem uma galerinha aí fazendo Pelo que eu vi Tão curtindo pra caramba Calma aí Calma aí Ah, mano Pra que que eu errei o último, cara Nossa, vou morrer É Faleci Cara, mas assim Recomendo, viu Quem quiser mais informação sobre o curso Eu vou deixar um link aí na descrição Aí vocês entram lá e E dão uma conferida, beleza Mas tá maravilhoso, cara Na moral E o curso do BO4 Que é o que a galera tá mais interessada, né Eu tô Tô produzindo ele já Vai sair em breve Mas, cara Esse jogo aqui é muito bom Pra jogar de sniper, véi Cê tá maluco Olha só Tanto que esse trem tá divertido Eu vou voltar a jogar esse aqui Porque BO4, né Vocês Vocês sabem como é que tá a situação lá Não tem atualização Não tem nada Não tem arma nova Tem sniper nova Os caras não atualizam o jogo direito Só dão moral pro Blackout Aí complica a minha vida, véi Mas é isso aí Eu espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo do canal Cara, vai assistir o vídeo do Resident Evil Que eu soltei ontem É sério É sério Se você não assistiu o vídeo do Resident Evil Depois que você terminar esse vídeo Vai lá assistir o vídeo do Resident Evil Cara, tá muito bom, véi E eu acho que o YouTube não entregou pra galera o vídeo Porque tá com mil views Eu sei que é Resident Evil Mas, cara Tinha que ter mais views nesse vídeo, véi Pela qualidade do vídeo É sério Mano, os caras votaram logo em shipment, véi Será que vai dar bagunça aqui? Meu Deus, cara É muito bom jogar com gringo Na moral Olha isso O jeito que os caras jogam Ai, ai, ai Viu Vou ver se eu consigo pegar um clipezinho aqui Ah, nem joga stun não, cara Olha o outro deitadinho ali Nossa senhora Calma, eu vou Calma, calma, calma Eu vou me adaptar aqui Aguenta Aguenta que tá vindo El Corvitcher tá chegando Leg Leg, ops Ou, fala pra mim o que vocês estão achando do BO4 Na moral Tô muito desanimado, véi Não é possível que os caras Tão fazendo tanta cagada assim, véi Na moral Claro que ia ser o jogo mais atualizado, mano Cadê? Ai, véi Não tem lógica Eu tô gostando muito mais de jogar isso aqui Serião mesmo Eu ainda dou umas treinadas lá Porque eu tô testando umas paradas diferentes Mas O fator de diversão mesmo Me divirto muito mais aqui É foda, né, véi Infelizmente O jeito é esperar o MW4 E torcer pros caras não fazerem cagada de novo, né, véi Porque do jeito que Do jeito que essas produtoras aí estão Não duvido nada Os caras faziam umas cagadas É monstra Tem um trouxa campeonando bem aqui Eu acho que ele mudou de posição Ele tá lá ainda, ó Safado Que? Como, cara? Como que essa bala não acertou, véi? Ô, louco Ó, essa ideia dos malucos Não, essa realmente não acertou não Mas aquela, meu amigo Tá doido, véi Aí, é... Como eu tô voltando a jogar esse jogo agora Eu tô meio cagadinho ainda, né Mas Me dá uns dias aí Que eu Vou conseguir pegar minha habilidade de volta Às vezes solta uns V2 aí pra vocês Vamos ver de qual que é, né Ó Ó a camperagem dos malucos Te mete Nossa senhora O cara ali, véi De boas Te mete ficou me olhando Morrer Para de camperar Seu bostinha Ó os cara Hã Vocês não criam vergonha nessa cara, não Pra vocês verem Não, te mete Te mete É, em compensação Os caras do outro time são uns cocô Mas os do meu time também, véi Os cara ficou observando eu morrer Ai, meu Deus do céu, viu Cara, eu tô pensando O que que eu trago de conteúdo aqui nesse jogo Porque realmente eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer aqui, saca Então, assim Eu tenho que pensar aí em algumas alternativas, né Também não vou ficar tentando ir atrás de V2 o tempo todo Porque é cansativo pra caramba E estressante também, né Mas Dá umas ideias aí O que que vocês querem ver aqui nesse jogo Só pra eu ter uma Uma noção, mais ou menos Nossa, ele tinha um colátero, véi Ia dar um clipzão Ia dar um clipão, cara Olha o outro colátero que eu errei, mano do céu Nossa senhora Tá maluco, cara Que delícia, véi Eu vou jogar mais uma Eu vou jogar mais uma Porque tá realmente muito bom isso aqui, cara Mesmo com a minha mira não estando tão boa quanto era Tá muito divertido, véi Tá muito gostosinho Tô jogando no lag Meu ping deve tá uns 170, véi Ai, ai, vamos lá A última, a saideira agora Mano, os caras adoram esse mapa, hein, véi Caramba, mas realmente Esse mapa é muito bom Dá pra jogar um tempão nele de boa Tranquilo Tranquilo no mamilo Nossa senhora Eu tô com o tiro cagado, hein Tá ruim meu tiro Tá bom, não Ainda bem que esse cara era meio cagadinho Anin, olha isso Passa aí Passa aí, por favor Vai vir um cara ali, ó Meu Deus Vou jogar um pouquinho mais recuado, véi Se liga Ai, ai, ai Salva nós, mate Salva nós, mate Salva nós Salva nós Olha o cara ali, véi Fogado Nossa, eu tava 8-0, véi Ô, tá tranquilo essa sala, véi Meu Deus Tivesse mantido o streak ali Rolava um V2 Vou tentar Vou continuar tentando aqui Vai que dá, né Vai que cola Ai, 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 mano O que que esse cara tá fazendo, véi? O que que aquele cara tá fazendo, véi? Meu Deus, mano Olha as ideias Olha o outro aqui Vai time Caramba, vocês são meio bocó, né? Olha os caras Tá tudo aqui parado no spawn, véi O que que tá acontecendo? Mano, eu vou rushar Vou rushar porque Não consigo ficar camperando assim, não Ai, ai, ai Não sei Nossa Imagina no streak Morrer pra uma granada dessa, véi Eu Só a lágrima escorrendo Você tá louco Já aconteceu comigo muitas vezes Toma Eu tô lagado Mas não tô cego Fala, seu trouxinha Não, 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 não Os caras tão Cara, né Os caras tão andando mirado, mano Que partida estranha Na moral Tá muito estranho isso aqui, cara Ó um Ó um vagabundinho aqui Pode passar correndo de novo Sai daí, mano O que que você tá fazendo? Ah, não Você não tá fazendo isso, não Camperando Assim, na cara dura Mais alguém, mais alguém Não Ai, ai, ai Vai teammate, vai teammate Beleza, conseguimos Escapar aqui Vem, que sala boa Meu Deus do céu Tá muito delícia, cara Esse jogo é muito bom Na real, véi O erro desse jogo Foi ter lançado cagado no começo, véi Os caras foram arrumar o jogo Depois de não sei quantos meses Que é o que tá acontecendo com o BO4 Só que, na real, eles não arrumaram o BO4 ainda, né Não arrumaram Não atualizaram o jogo e tudo mais E foi esse o erro do WW2, véi Demoraram demais pra arrumar o jogo O jogo ficou uma delícia depois Pra mim, esse aqui da nova geração É um dos melhores codes Mas, cara Ficou mal falado e tudo mais Aí, sabe como é que é, né Nossa, que cara ruim Meu Deus do céu Não consegui morrer pro cara Eu sou um gênio, né, véi Sou um gênio Mestre Mestre demais E essa sala aqui Dá pra ter pego um V2 Tranquilo Ai, ai, véi Tá muito gostosinha Essa sala Cadê? Cadê o cara que tava aqui? Ô, louco Vai deitar aí mesmo Ô, louco Morreu por quê, cara? Pronto Morre aí Vai sair um cara aqui agora Um monte, na verdade Double Mais alguém Ninguém Nossa, minha mira tá muito ruinzinha, véi Os cara tão Os cara tão tranquilo ali, cara Meu Deus Não, ultimate Isso Pode falecer mesmo Nossa senhora, mano Nossa, véi Dava pra ter dado um trilátero ali, cara Ô, louco Dei Fiquei com azar agora Porque, ô Mais um milésimo de segundo ali Dava um trilátero Tranquilo Cara, que delícia Será que eu consigo umas 40 kills? Eu não lembro se o TDM é 100 Ou se é 75 Eu acho que é 100, né Ô, mas se for 100 Eu acho que rola, véi Pegar umas 40 kills aqui de boas Tranquilinho Nossa, e olha que eu não tô nem jogando lá essas coisas, cara Tô bem mais ou menos Vou voltar pra esse jogo aqui, véi Na moral Dá mais amor pra ele Quem quiser voltar também recomendo, viu? Tá uma delícia, cara Realmente muito bom É porque o jogo não é frustrante igual o BO4, né Tipo assim Tem umas partes frustrantes Que nem spam de granado, por exemplo É bem frustrante Olha, era 75 Achei que era 100 Mas, cara, não é tão frustrante igual o carrinho de choque Igual o escudo, saca? Então assim, querendo ou não No geral, o jogo é mais divertido Mas, cara, é isso aí Se você gostou desse vídeo Dá um like Dá um like É sério É sério Dá um like agora E se inscreve no canal Você Você aí mesmo Você tá assistindo o vídeo E não é inscrito no canal Olha só essa imagem aqui, ó Mais de 60% das pessoas que estão assistindo Não são inscritas Então escreve no canal Se inscreve no canal E faz sua inscrição no curso também Porque as vagas são limitadas E só vai até amanhã, beleza? Amanhã é o último dia Aceita boleto Aceita cartão Aceita tudo E é isso aí, manos Valeu Falou E fui